E agora vamos entrevistar o Silvio Luiz Silva, Supervisor de Programação do Sesc Santos e em seguida, logo após a entrevista do Silvio, faremos a entrevista com a Ana Paula Valeiras, que é a chefe do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Santos. Mas antes, vamos falar com o Silvio. Silvio, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Francisco. Bom dia, Fernando. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui e desse marco aí, que é o Dia Mundial do Lazer, que inauguramos amanhã, dia 16 de abril. Pois é, a comemoração se dá amanhã, dia 16 de abril, o Dia Mundial do Lazer e o Sesc tem uma intensa programação e todos devem participar de alguma forma, virtualmente, claro, e para curtir, enfim, esse momento extraordinário de lazer, de entretenimento, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, de pandemia, de reclusão, digamos assim, de distanciamento social. E é uma bela oportunidade para as pessoas interagirem, enfim, buscando lazer, entretenimento, diversão. E é sobre isso, Silvio, que eu gostaria que você falasse, a programação prevista para amanhã, imagino que toda ela é virtual, e queria que você contasse e falasse um pouco a respeito disso. Eu vou, daqui a pouquinho, pontuar algumas das muitas atividades que as unidades todas do Sesc de São Paulo vão oferecer, especialmente voltadas para esse tema do lazer amanhã. Mas antes, eu queria só dar uma breve contextualizada no que levou à criação dessa efeméride, dessa data que a gente inaugura amanhã, a primeira vez que a gente comemora o Dia Mundial do Lazer, e não à toa essa mobilização internacional se deu num momento como que a gente vive, um momento de grandes questões relacionadas à pandemia e ao isolamento social, e a necessidade de nos cercarmos cada vez mais de todos os cuidados possíveis no que diz respeito à saúde emocional e física dos indivíduos e dos grupos. Então, o Dia Mundial do Lazer, na verdade, é uma iniciativa da Organização Mundial do Lazer, que tem uma atuação bastante intensa já de muitos anos, principalmente por meio dos seus sete centros de pesquisa em torno do lazer, que estão distribuídos em alguns países do mundo. O Brasil conta com um desses centros de excelência na pesquisa em lazer, vinculado à USP. E aí, o Sesc sempre em diálogo com a Organização Mundial do Lazer, porque o lazer, para quem é frequentador do Sesc ou para quem tem se aproximado mais da instituição agora, nesse período pandêmico, já deve ter observado que um dos pilares do nosso trabalho é o lazer, para a gente, o lazer é uma coisa muito séria. Então, nesse período em que nós vamos detectando que, a partir de realidades tão difíceis de serem contornadas, como o próprio isolamento em si, o enfrentamento da pandemia, mas outras questões tão sérias como o aumento de desigualdades sociais, o avanço da fome em algumas regiões do mundo, o Brasil, infelizmente, fazendo parte desse mapa, a questão do desemprego, a gente também entender que o lazer não é um acessório, o lazer também precisa ser um componente de um quadro amplo e de fatores que viabilizem a saúde emocional e o bem-estar da população. Por isso, a Organização Mundial do Lazer, o Centro de Excelência de Estudos do Lazer da USP, o LAGEL, que é o Laboratório de Gestão de Experiências do Lazer, que é da UNB, e o SESC, no Brasil, estão aí angariando, encabeçando a iniciativa de comemorar e desse marcador que é o dia 16 de abril, que, a partir de agora, anualmente, vai ser lembrado como o Dia Mundial do Lazer. E, Silvio, me diga uma coisa, como é que as pessoas, de um modo geral, podem participar do Dia Mundial do Lazer, por meio do SESC, por todas as unidades do SESC, enfim, de que maneira elas podem participar? Legal. O SESC, no estado de São Paulo, o SESC está presente no Brasil inteiro, nós nos organizamos por regionais, cada estado ali tem uma grande autonomia de gestão e de encaminhamento dos projetos. Então, no estado de São Paulo, todas as 40 unidades que estão espalhadas aí pelo interior e pela capital estão participando dessa grande mobilização em torno do tema do Lazer. Totalmente, nesse momento, desejávamos que fosse de outra forma, mas nesse momento, uma programação totalmente online e totalmente gratuita. qual é uma gama bastante grande, eu diria que algumas dezenas de atividades que vão acontecer, porque todas essas 40 unidades têm ali a sua grade programática. O que é interessante? As pessoas buscarem as arrobas de cada unidade nas redes sociais, nas principais redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, assim como o SESC Santos tem a sua arroba nessas três, as outras unidades também, só lembrando, por exemplo, as mais próximas daqui, SESC Registro e SESC Bertioga tem as suas arrobas e por meio dessas páginas se informar da gama de atividades que a gente vai oferecer. Aqui em Santos, a gente marca o dia com quatro atividades, basicamente. Uma oficina que precisa de inscrição e as informações para as inscrições estão lá no nosso Instagram, Twitter e Facebook, que é uma oficina de jogos de tabuleiro. Temos uma oficina que não precisa de inscrição, porque vai acontecer num formato live no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br sescensantos, tem esse diferencial ali do em entre o SESC e o Santos, e é uma oficina destinada à iniciação a práticas de circo, se chama Brincando de Circo com a Bela Companhia de Santos, que eles vão ensinar algumas técnicas circenses e também a confecção de materiais básicos para a prática circenses. Teremos também uma atividade bastante curiosa, que é dentro do nosso programa de turismo social. É estranho pensar em turismo sem sair de casa, mas é possível a gente ativar aspectos do turismo, mesmo num momento como esse, de isolamento, e aí a gente preparou um ciclo composto por três vídeos, chamado de Madas Prontas, que apresentam um pouco espaços turísticos, espaços históricos, relevantes do Vale do Paraíba, numa região vizinha que é a nossa. E esses vídeos vão ser lançados nos dias 16, dia mundial do lazer, mas nos dias 17, 18 teremos o segundo e o terceiro vídeo. E uma última ação bastante interativa, nós estamos chamando de Yoga Talk, que a gente vai ativar, os nossos educadores físicos da unidade vão ativar por meio do uso de dois recursos do Instagram, os Stories e o Reels. Eles vão confeccionar pequenos vídeos mostrando posturas e dicas para a prática de Yoga, e sugerir que o público também, ao longo do dia 16, produza seus próprios vídeos, respondendo aqueles estímulos, e marque o arroba do Sesc, na publicação desses vídeos, o arroba Sesc Santos, para que a gente possa republicar esses vídeos, que tem que ter até 15 segundos, nos nossos Stories ao longo do dia 16. Então, para a programação do Sesc Santos, nós temos essas quatro atividades, mas temos uma gama enorme, se a gente for considerar as outras páginas das outras unidades do Sesc. Claro, muito legal, Silvio. Queria ouvir agora o Fernando de Maria. Tem alguns internautas aqui, agradecendo o Paulo Eduardo Costa, excelente clarecedor do programa, parabéns, obrigado, Paulo. A Cláudia Libóvis, que ela está aguardando aqui o doutor Gonçalo. O doutor Gonçalo, Cláudia, ele virá na segunda-feira, na próxima segunda, ele será o nosso convidado, ele que foi o fundador da Anvisa, hoje tão criticada, e também um dos precursores do SUS. Mas a data combinada com o doutor, que hoje ele tinha uma palestra, e amanhã também, que ele é muito procurado em universidades, será segunda-feira, eu conto com a sua audiência. Doutor Gonçalo Vecina, grande especialista, médico especialista, um dos fundadores da Anvisa e precursor do SUS, como disse o Fernando de Maria. Gonçalo Vecina, segunda-feira, 19 de abril. Exatamente. A Adriana Freire também, a presença também, o Gil Menino, o publicitário também, estão acompanhando aqui o Jornal em Foque, amanhã de notícias. Então, a gente tem um destaque aí, que eu tive uma dúvida, como falar de lazer em casa? Uma sugestão, como falar de lazer se os espaços estão fechados? Mas a gente, infelizmente, percebe, por exemplo, praças no final de semana, inclusive em frente mesmo ao SESC, lotadas aos finais de semana, até uma coisa preocupante nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. Como falar de lazer nesse espaço, especialmente para as crianças, que aí você vai atuar isso numa área online, por exemplo. Como agir nesse sentido pra poder ter, haja criatividade aí pra poder tocar aí projetos nesse sentido, ou não? Exatamente desafiador, né, Fernando? Porque, pra além das questões práticas do isolamento, ainda existe um clima muito difícil da gente contornar nesse momento, né, com a expectativa aí de, especialmente, o nosso país conseguir diminuir os índices, né, de falecimentos, né, contornar as questões relacionadas a desemprego, de fome, enfim. O Dia Mundial, ele vem à tona, né, ele vem com uma carga simbólica grande exatamente pra gente refletir, ele é menos pragmático, mais reflexivo, né, porque a ideia é que a gente incorpora o lazer como o hábito rotineiro de todos nós, por mais difícil que seja pensar nisso num contexto como que a gente vive agora. Mas o Dia Mundial do Lazer, ele vem um pouco nessa linha de jogar luz para a importância de refletirmos que a gente precisa encarar o lazer como algo fundamental, né, para a manutenção da nossa saúde em todas as instâncias. E aí, é desafiador realmente a gente pensar como é que a gente transpõe isso apenas para um ambiente doméstico, né, acho que é importante dentro do que você apontou, né, de a gente ainda observar muitos espaços, praças, espaços públicos com aglomeração, né, o trabalho que o SESC tem desenvolvido vai na contramão disso, né, a gente, o nosso entendimento é de que ainda não é hora, seguindo aí, né, as recomendações e orientações dos órgãos competentes da área de saúde. Então, o nosso trabalho realmente dentro dessa programação do Dia Mundial do Lazer é voltar a atenção para as possibilidades de promovermos, né, condições favoráveis para que o lazer aconteça assim dentro de casa. E aí, isso passa por... pela partilha de algumas técnicas e dicas, né, para que... de educadores da nossa equipe e isso não está atrelado só ao Dia Mundial do Lazer, isso acontece frequentemente nas nossas redes, né, três, quatro vezes por semana a gente publica alguns vídeos ou cards dando dicas para que as pessoas consigam trazer atividades para dentro de casa, o aspecto do enriquecimento ambiental também, né, tornar a casa um lugar mais suscetível para momentos de lazer, para momentos de descontração de todas as faixas etárias, né, porque a gente tem essa preocupação com as crianças que é muito... que é muito pertinente, há relatos de crianças que nasceram em 2019, 2018 e atravessaram o ano de 2020 inteiro dentro de casa, então estão tendo, né, assim, um comprometimento de processos de sociabilidade que a gente desconhece, né, porque não estão tendo condições de conviver com outras crianças, com outras pessoas, então nesse sentido a gente precisa criar realmente alternativas para diminuir esse impacto do isolamento e existem muitas possibilidades, né, acho que estudiosos do campo da educação, do esporte, da cultura, da saúde, da alimentação estão aí desenvolvendo conteúdos para que a gente consiga realmente reverter ou minimizar esse quadro e fazer do nosso ambiente doméstico um ambiente que seja propício também para as práticas de lazer de toda a família. Aliás, Silvio, a propósito do que você está dizendo, eu estou verificando aqui o Abril Online nas redes sociais do SESC, né, com uma programação muito interessante, experiências cênicas pelo WhatsApp, clube de leitura, biblioteca virtual e muitos outros cursos online que o SESC vem oferecendo para todos nesse período, inclusive na área de meio ambiente, um curso online planta e comida, cultivos de outono e de inverno. Enfim, tem várias atividades, basta as pessoas entrarem no site, nas redes sociais do SESC, porque tem muita coisa interessante, tem até um curso online de cinema, o Fantasma da Censura na Cultura Brasileira, ou seja, tem uma série de atividades, uma série de cursos da maior importância, viu, Fernando? E gratuitos. Gratuitos e que o SESC vem oferecendo pelas suas redes sociais e que, portanto, é uma iniciativa que merece os nossos parabéns e os nossos cumprimentos, viu, Silvio? Obrigado, Francisco. Eu queria destacar rapidamente, dentro dessas atividades que você pontuou, a atividade de experiência cênica para a família. Por quê? Porque é uma solução que nós encontramos junto com uma companhia de teatro de São Paulo chamado Grito para a gente promover, e aí isso tem tudo a ver com o que a gente estava conversando agora sobre possibilidade de lazer dentro de casa, e a gente achou essa solução para promover a experiência do teatro ao vivo via WhatsApp. Então, como é que funciona? Os interessados vão lá na rede social de SESC para pegarem o link de inscrição, se inscrevem, a companhia vai entrar em contato agendando o horário, e aí aos sábados, no horário agendado, a companhia apresenta para aquela família ao vivo, porque é um espetáculo de Ana Luana, e aos domingos o espetáculo gigante da nossa própria família escrita, com interação, com um trato, que mesmo que a gente tivesse com o teatro ativado, não seria tão íntimo quanto a gente tem conseguido realizar nessa experiência via WhatsApp. Então, é teatro de bolso, ao vivo, gratuito, temos aos sábados o espetáculo de Ana Luana, e aos domingos o espetáculo As Aventuras de Zito e O Gigante é da Mastor, até o final de abril, mas com inscrições limitadas, então é bom correr, porque as inscrições já estão aí acabando. Muito bem, bela iniciativa também, muito legal, teatro em casa, teatro virtual, só para a família, uma coisa com teatro de bolso, como bem lembrou o Silvio. Enfim, são inúmeras as atividades que o Sesc oferece online para todos, basta acompanhar as redes sociais dessa entidade do Sesc. Muito bem, Silvio, parabéns pela iniciativa, um bom dia mundial do lazer amanhã, está certo? Parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido pelo Sesc. Muito obrigado pela sua participação, Silvio. Obrigado, Francisco, obrigado, Fernando, estamos à disposição para sempre que possível poder dividir um pouco do nosso trabalho aqui nesse importante veículo da nossa região. Muito bem, este foi Silvio, Luiz Silva, Supervisor de Programação do Sesc Santos que participou do Jornal em Foque. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.